Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente, hoje é domingo, domingo chuvoso, viemos aqui na Havan, dar uma volta. As pessoas estão olhando achando que é a Tassiele, que nós estamos na Havan, estão achando que é a Tassiele. Ai meu Deus. Não tinha nada pra fazer, nada na casa. E aí, como a Havan é perto de casa, a gente resolveu passear na Havan. E a gente tá atrás de um kitzinho pra fazer fundir. Faz muito, muito, muito tempo que tá tendo alguma coisa ali na frente, tá um aglomeramento de pessoas. E faz muito tempo que a gente quer fazer fundir em casa e não temos aquele aparelhinho de fazer o fundir. E a vovó tá lá na frente com o Miguel ali, ó. Aí tem esses aqui. Tem esse vermelhinho, tá R$ 79,00. R$ 109,00. Esse aqui não tem, né? Aqui em cima. Só tem o roxo. Ó, tem um branquinho. Nossa, o branquinho é R$ 249,00. Esse aqui é bonito, né? Esse daí tá R$ 139,00. Não, né? Ou é? Ou é R$ 159,00? Oi! Qual que é a diferença entre 22 peças? Tem quantidade de peças? É, 22 peças aqui. Eu acho que é porque tem uns negocinho, ó. Tchau, Miguel. Amor, o chão é lava. O chão é lava. E agora? Qual? Não sei. Agora estamos num dilema. O de R$ 159,00 vem em 6 potinhos. 6 potinhos podre. E aí, a gente viu esses potinhos aqui. De cerâmica. E eles são R$ 9,99. Tá, é caro, é caro. Só que daí o outro que vem na panelinha é R$ 80,00. Se eu comprar 6 desse aqui, vai dar R$ 140,00. Vai ser mais barato do que o de R$ 159,00. E vai estar levando com boquinhas melhor. E aí? E aí, o que é isso aqui? Isso aqui, lógico. Aí tem de vários tamanhos, ó. Tem a pequenininha. Tem essa aqui menorzinha. Mas eu acho que essa aqui não cabe uma fruta. Não, tem que ser essa aqui. Essa daqui é R$ 7,99. E essa daqui, que é do tamanho daquela lá. Essa daqui é grandona, ó. Não, não precisa ser do tamanho. Acabou. Doce, o que era? Que? Acabou se o que era doce. Acabou se o que era doce. Acabou se o que era doce. Cadê o salgado que tava aqui? Que bonitinho. Olha esse que legal, ó. Essa vem 3, mas é plástico essa. É plástico, mas olha que bonitinho. Essa é 15. Ó, essa aqui vem 2 e é 10, ó. Ai, que legal. Esse aqui é melhor, esse aqui é mais legal. Eu compro dois desse e dá R$ 30,00. Gasta apenas R$ 110,00, em vez de R$ 160,00. Bonito. Ah, vai tomar um cafezinho? Toma um cafe. Vai tomar? Hummm. O que é de plástico isso aqui, não é? É. Tá, tá. Esse é o olho. Nariz. A orelha. Não, é a orelha. O olho. Cadê o olho? O olho, cadê o olho? O que é isso aqui? É o olho. E aqui tem umas coisas tão bonitinhas. Olha essa xícara, que coisa mais linda, amor. A gente precisa ter um kit de xícaras cor de rosa. Ai, essa daqui eu achei bonita, ó. É fosca. E aqui atrás eu acho que tem mais rosas. Ai, o daqui é rosa fosca. Olha que lindo. Tem verde, fosco, branco. A minha cara de alegria. Você acha que o Miguel vai gostar? Miguel, olha o que a mamãe achou. Olha aqui, olha aqui. Ó. Ó. Um tênis de luzinha, filho. Ó. Mas é grande pra ele. Não, a gente dois? Será? Ai, já acabou a bateria esse aqui. Ah, acabou, ó. Ó lá. Olha que lindo, Miguel. E aí, como que é? Vem com cabinho. Aqui, ó. Tem um... Vem com cabinho pra colocar. É tipo um celular. Aí você coloca pra carregar. Aí aperta aqui, ó. Esse já acabou. Ah, já acabou. Não, ele colocou só um pouquinho pra mim ver. Olha lá. Aí troca assim, ó. Você vai apertando, troca de cor. Que lindo. Vamos colocar pra ver se serve, Miguel? Serve. Olha onde tá o dedo dele. Do tamanho do tênis dele, ó. Uhum. Olha que lindo. Vamos ver o outro. Ah, mas tem que tá carregado, né? Esse aqui tava ali pra amostra, pra ver, sabe? Acho que as pessoas ligam e deixam ligado. Só tem esse? 1,22. Os outros são tudo 2,26. Que lindo, né? É muito lindo. Eu não sabia que tinha sido assim, com o tamanho do Miguel. Deixa eu ver. Anda pra mamãe ver. Se machuca o pé. Vixe, é alto. Anda. É confortável? Vixe. Fugiu. Corre, 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 corre. Vamos ver se é confortável? Corre. Olha lá, olha lá. Vai, vai. Fugiu. 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 Já que o Miguel não está apto... Apto! Ai, que misto! Já que o Miguel não está... Já que o Miguel não está preparado para ir no cinema... O que a gente faz? Compramos pipoca! Pipoca! E onde a gente parou agora? Lá, mano! Pipoca! Por que você não falou mais? Eu nunca vi uma criança que goste tanto de pipoca que nem o Miguel... Olha só! E aí, compramos o tênizinho para o Miguel... Já estamos indo embora... Não falei! E aí, olha só que legal! Vem um cabo... Eu coloquei aqui no carregador portátil e vem um cabo com dois cabos... Um cabo duplo, gente! Não é um cabo com dois cabos! Olha só! Carrega os dois ao mesmo tempo! Ó, dá para você carregar dois celulares ao mesmo tempo! Mas só tem um celular, então vou ter que comprar outro! Olha que lindo! Nossa, acende embaixo a sala inteira lá, ó! Chegamos em casa! Chegamos em casa! Ai! Agora esse... Depois esse... Depois esse... Depois esse... Chegamos em casa e... Vocês acreditam que a gente esqueceu de comprar um negócio de fundir? A gente foi lá para isso e não compramos! Acho que a gente está ficando doido, não é possível! A gente colocou no carrinho, colocou todas as coisas... Eu precisei ir no banheiro com o Miguel para trocar ele e aí eu se enterti, não sei o que aconteceu, que eu fui lá para os negócios de brinquedo e esquecemos de comprar! Miguel, a mamãe está doida, filho! Você empilhou? Bola! É? Bola! Fez uma bola? Bola! Uma bola? O sapato é pago separado, é pago na parte de cima, só que as coisas do carrinho ficou lá embaixo! Eu saí do negócio de sapato e já fui direto para o banheiro para trocar o Miguel! Bola! Mas eu liguei a câmera para contar uma coisa para vocês! Na hora que a gente estava saindo de casa, a gente foi até metade do caminho! A gente já tinha andado uns 10 minutos, faltava acho que mais 10 minutos para chegar na van! E aí o Osmar percebeu que ele tinha esquecido a carteira dele e aí ele falou assim, não a gente vai ter que voltar! Tudo bem! A gente nem se importou! Sempre que a gente sai de casa, sempre que a gente entra no carro, que a gente tem que pegar a pista ou fazer qualquer coisa, a gente sempre ora! Sempre pede para Deus para livrar a gente de todas as coisas, sabe? Que acontece porque tem tanta gente ruim nesse mundo, tanta coisa ruim, tanta coisa que pode acontecer com a gente, então a gente sempre ora! E a hora que a gente estava indo de novo para a van, a gente viu dois acidentes e coisas assim que tinha acabado de acontecer como se... não sei se você que está me assistindo a gente não acredita em Deus, mas eu sou muito, muito apegada em Deus, eu acredito muito nele, eu acredito que tudo é feito certinho assim, tudo é escrito por linhas certas, sabe? Não é por linhas tortas, porque Deus não escreve nada torto! E quando a gente pede para ele cuidar da gente, ele realmente cuida da gente! Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, mas eu quero dizer que a gente precisa realmente abrir os olhos e entregar o nosso dia nas mãos de Deus, pedir para que ele cuide da gente! Bom dia! Dia seguinte e ontem acabou a bateria e eu nem consegui conversar com vocês direito, essa bateria só está me deixando na mão, né? Se você sabe onde vende a bateria da câmera G7X, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu preciso de uma bateria nova! Mas enfim, voltando ao que eu estava conversando ontem com vocês, depois que a gente passou pelo segundo acidente, que a gente estava quase chegando na van, eu olhei para o Osmar e falei assim, viu? Por que você esqueceu a carteira? E é incrível o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, o quanto a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos Dele! E eu resolvi contar isso para vocês, porque é o nosso dia a dia, é o que acontece com a gente e a palavra chave de hoje não poderia ser outra a não ser Deus! Então anota aí, a palavra chave é Deus! Então eu vou editar esse vídeo aqui, já vou liberar para vocês, os vídeos estão saindo um pouquinho mais tarde, porque a internet... meu sonho era ter aquela internet lá de São Paulo que carrega em 5 minutos um vídeo de 20 minutos! Mas enfim, essa é a nossa realidade, a nossa internet é uma bomba, e um vídeo de 5 minutos carrega em apenas 3 horas, e no vídeo de sábado ficou praticamente o dia inteiro carregando, e foi liberar para vocês às 10 horas da noite. Então, se o vídeo sair um pouquinho mais tarde, vocês já sabem que a internet de casa aqui não está funcionando! E assim que eu terminar, a gente está indo lá na Nina Bela, escolher os produtinhos do sorteio, então gente, já foram 3 palavras chaves, e se você não sabe do que eu estou falando, assiste o vídeo, eu vou deixar o iconezinho aqui em cima, não sei se é aqui... É aqui, eu acho... É! Assiste o vídeo do sorteio, na sexta-feira vamos fazer um ao vivo ligando para uma de vocês, e para quem eu ligar, falar as 6 palavras chaves vai ganhar o sorteio, então fica ligadinha, que amanhã... Amanhã gente, esse vídeo aqui está sendo gravado na segunda-feira! Assim que eu acordei, o Miguel está lá na sala tomando café, e eu estou aqui para editar o vídeo para vocês! E daqui a pouco a gente está indo lá na Nina Bela, escolher os produtos do sorteio... Ui, eu estou muito ansiosa, a gente vai comprar também algumas coisinhas, e amanhã eu já mostro tudinho para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, e até amanhã! Tchau! Miguel! Manda beijo! Manda beijo! Tchau! Manda beijo! Manda beijo para a mamãe! Tchau, tchau! Manda beijo para a mamãe! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!